você já ultrapassou isso aí vamos para as lutas irmão, quem você acha que leva Charles ou Makachev sempre Charles, eu sou muito patriota brasileiro independente de quem luta é Charles, sem dúvida como é que você acha que vai ser essa luta? tomara que o Charles mantenha a luta em pé que eu vejo o ponto mais fraco do Makachev e espero que ele consiga vencê-lo em pé que no chão, querendo ou não é muito difícil você finalizar um cara do Sambu é né a isometria dos caras são muito fortes é muito bizarro jiu-jitsu, sem dúvida nenhuma o Charles tem milhões de vezes do que ele mas finalizar é muito difícil o cara ficar ali mobilizando o quadril dele pode ficar amarrando, fazendo ante-jogo pode ser que ele é o que ele faz de melhor sim, dependendo do juiz, fodeu dependendo do juiz, fodeu ele vai ficar por cima de só enrolando entendeu? agora em pé eu acho que o Charles hoje está com o áudio de campeão ali e está grande, né? a mulher que está forte está grande pra caraca como é que pode, né? tomara que ele desenrola em pé e vença a vida se resume a resiliência, irmão exato você nunca teve plano B de porra nenhuma só A só A e o plano A não era ficar rico, bro não, meu caralho eu nem sabia que você ia ficar rico é isso que é o mais bizarro, irmão cara, não tinha plano B o plano A não era ficar rico não era era fazer da melhor forma que poderia isso é assustador, irmão cara, parabéns por quem você é porque o fato de ser quem você é te proporcionou fazer tudo o que você fez não o contrário você não é o Aldo porque fez isso você fez isso porque é o Aldo entende o que eu estou falando? sim, sim tu é foda não, até hoje todo mundo fala assim eu falo, não, cara, eu sou a mesma pessoa eu sou o Aldo, não importa o que é isso marcou de vir e veio de fato a gente já está combinando isso não, se eu te dei minha palavra eu venho foi é isso que eu te falo falou uma mensagem não, irmão, falei que eu vou, eu vou eu vou, pô independente do que aconteça eu estou lá pode ter certeza, sem problema nenhum muito bom, irmão parabéns demais obrigado só vou ler a pergunta do Mar por favor, fica à vontade